Esse vídeo tem por objetivo resolver essa equação de quarto grau. Então, resolva x⁴ mais 4x menos 1 igual a zero. Provavelmente você não sabe a fórmula resolutiva para equações de quarto grau, e não tem problema porque ela é basicamente inútil. Se você tentar aplicar aquela fórmula, apesar dessa forma mais deprimida, eu diria, do polinômio de quarto grau, você vê que ele não tem todos os termos constituintes de um polinômio geral de quarto grau. Aqui a gente não tem o termo x³ e x², mesmo assim você vai ter um baita de um trabalho para conseguir determinar através das diferentes fórmulas resolutivas de equação de quarto grau. E o que você faz aqui? Bom, ciente do fato de que você não vai aplicar essa fórmula, porque ela é muito extensa e impraticável de você fazer conta, você vai fazer isso aqui. É um traquejo matemático que envolve a manutenção da igualdade que você está tratando. Então, perceba que eu desenvolvi essa primeira equação para essa segunda de modo que eu mantive o problema que eu estou tentando resolver inalterado. Como assim? Perceba, eu adicionei 2x² e subtraí 2x². Na prática, eu não fiz nada, certo? E perceba que não existe um termo x² na primeira equação. Por isso que esse método se vale da manutenção do problema que você está interessado a resolver. Ou melhor, em resolver. A mesma coisa para esse coeficiente independente aqui. Você vê que na primeira equação o coeficiente independente é o menos 1. E aqui, se eu efetuar a operação associada a esse coeficiente independente, você vai concluir que também é menos 1. Porque é menos 2 mais 1 dá menos 1, que é exatamente o que você tinha inicialmente. Ou seja, você não alterou o problema que é exigido para ser resolvido. E por que eu fiz essa manipulação em particular? Porque, bom, a primeira trinca de números aqui, você já vê que não fiz à toa, né? Você tem um x⁴ mais 2x² mais 1. Isso significa que você tem um trinômio quadrado perfeito. E aqui, aparentemente, não tem nada de especial, mas você vai conseguir um trinômio quadrado perfeito também. Basicamente isso aqui. Então, x⁴ mais 2x² mais 1. Você pode fazer essa simplificação, que é um trinômio quadrado perfeito. E aqui você toma o cuidado de colocar em evidência, pôr em evidência o menos 2. E por que exatamente o menos 2? Para você conseguir uma diferença de quadrados. E a diferença de quadrados, a gente sabe, leva a um produto de dois pares de parênteses. E, nesse caso, essa conclusão vai ser muito conveniente porque a gente está lidando com o problema de se determinar raízes de um polinômio. E quando isso acontece, nada mais conveniente que você obter uma série de produtos. Então, só para tornar isso aqui mais claro, eu coloquei o menos 2 em evidência, conforme eu havia falado. E quando você coloca o menos 2 em evidência, você vai ficar com x² menos 2x mais 1. x² menos 2x mais 1. O que é isso? É x menos 1 elevado ao quadrado, certo? Bem trivial. E esse 2 aqui pode parecer um problema porque ele não é um quadrado exatamente, né? Mas você pode forçar ele a virar um quadrado escrevendo como raiz de 2 elevado ao quadrado. E fazendo isso, você vai conseguir efetuar aí a operação da diferença de quadrados, que é uma fatoração bem conhecida. E, nesse caso, ela vai servir muito bem. Então, você vai ficar com x² mais 1 menos e x² mais 1 mais, né? Esse segundo termo aqui, que é o minuendo, se eu não me engano. Ou subtraindo, não lembro agora, sempre confundo. Beleza. Então, o próximo passo é desenvolver esses dois pares de parênteses de acordo com a igualdade aqui, valendo zero. Então, o que isso significa? Que um desses produtos é zero ou os dois são nulos. Então, a gente está interessado em encontrar valores de x que tornam ou o primeiro par de parênteses nulo ou o segundo par de parênteses nulo ou os dois nulos. Porque aí você vai satisfazer o que a equação está te dizendo. Então, nada mais justo. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. x² mais 1 nesse primeiro par de parênteses. Então, x², fazendo a distributiva aqui, menos raiz de 2x mais 1 mais raiz de 2 igual a zero. Você resolve isso aqui por Bhaskara, apesar desses coeficientes irracionais, não tem problema, e chega em um número complexo, basicamente. O que pode acontecer agora quando a gente for resolver esse segundo par de parênteses é que as outras duas raízes também são números complexos. Mas não vai ser o caso. E aí você tem essa expressão que determina duas das quatro raízes desse polinômio de quarto grau. E beleza, né? Vamos para as próximas duas raízes. Você não precisa muito se preocupar aqui com a escrita dessa expressão, porque o intuito do vídeo é só mostrar como contornar equações de terceiro e quarto grau, nesse caso, quarto grau em particular. Então, vamos para as próximas duas raízes. Pega esse segundo par de parênteses e desenvolve ele até chegar aqui. Então, x₂ já está lá, já está lá. Raiz de 2x, beleza, fazendo a distributiva, né? 1 menos raiz de 2. Ótimo, agora é só aplicar receita de bolo lá do Bhaskara, da vida. E aí você vai chegar nesse número, nesses dois números, aliás, reais. Por que reais? Porque quando você desenvolve esse radicando aqui, que é o que está dentro da raiz quadrada, você vai ficar com 2 menos 4, que dá menos 2. E aí você vai fazer 4 raiz de 2 menos 2 e 4 vezes raiz de 2, com certeza, é maior do que 2. Portanto, esse radicando é positivo e, por causa disso, você vai ter um número real. 2, no caso, né? Por causa do mais e menos. E está tudo certo, né? A gente estava esperando encontrar 4 raízes uma vez que era um polinômio de quarto grau. Aconteceu dessas 4, duas serem reais e, obviamente, as outras duas vão ser complexas uma conjugada da outra. Então, esse vídeo é importante para mostrar para você que não é necessário decorar essas fórmulas, principalmente a de quarto grau. A de terceiro grau, na forma depressed do polinômio geral de terceiro grau, se você fizer uma depreciação, digamos assim, de um dos coeficientes dele, a resolução se torna muito mais factível. Agora, se você aplicar essa mesma manipulação para fazer o polinômio geral de quarto grau cair para uma forma que eles chamam de depressed, você ainda assim vai ter muito problema em aplicar a fórmula essencialmente. É uma fórmula tão grande que talvez não haja nem espaço numa prova para você executar toda a receita de bolo, o que é ridículo. Por isso que eu disse que ela é inútil, porque, na prática, um ser humano sem ajuda computacional, sem uma calculadora boa, não vai conseguir calcular essas raízes a partir da fórmula resolutiva de equações de quarto grau. E você está vendo aqui que você basicamente utilizou conceitos extremamente elementares da matemática. Você basicamente somou, subtraiu e fez diferença de quadrados. E usou básica. Quer dizer, são coisas que todo mundo que está estudando no ensino médio tem acesso, pelo menos. Então, esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.